Tchã, 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 tchã. Se pudesse tirar ou eliminar um treinador, se não fosse fuleiro, eu estaria assistindo o Big Boleiro. Ei, boleiros! Você viu a confusão que está rolando na casa, não viu? Hein? Hein? É o caos. Sinto como se os bárbaros quisessem acabar com a nossa paz Tá muito tenso, né, esse paredão triplo Claro, um reinado como o meu não é qualquer calhorda que consegue fazer Vem de paredão triplo, que aqui é muralha e castelo Ah, não vai cozinhar nada pra nós não, né Tô com fome, faz um miojo aí, um pão na chapa Rapaz, eu não sou esses árabes que te dão tudo de mão beijada Se vire o seu mimadinho Cara bravo, né O que você tá reclamando, irmão? Não tá contente que eu tô aqui? É pode falar que eu sei que o povo tá de fofoquinha com o meu nome aí Nada, né, é só o Mauro, né, que ele tá meio alterado Ele tá bravo, isso aí, meu irmão Deixa comigo, então E aí, ele precisa tomar uma lição de umidade E essa aí, vire a gente Eu não ligo pro que ele vai achar, Andrés De verdade, eu não ligo Então vai pra cima Você é muito educado, cara Tá educado até demais Devia ter crescido com nós Mas será que fora da casa ele vai querer falar comigo? Será que ele vai me bloquear no Zap? Nunca eu esteja preocupando E eu lá tava falando pra você, né Ele eu não sei, né Mas se você brincar comigo aqui Com certeza lá fora Eu tomaria uma cerveja com você Aliás, eu tomaria uma cerveja com qualquer um Inclusive sozinho eu tomaria uma cerveja, né O Vampeta tomaria uma cerveja até com o Darth Vader Quem? Aquele inimigo lá do X-Bad Ah, é Darth Vader que chama do Star Wars Uma baita série muito bacana, gente Caiô, eu vi muito bem o que você fez Me colocou no paredom Você quer calar a população E não vai conseguir O resultado virá com este paredão É a verdade da história Sendo escritar Seu bumbumzinho peludo Não venha me ofender Nossa, agora pegou pesado, né O Caio tá se perdendo por causa do Juninho Tá totalmente descontrolado Tá vendô? Ele não tem equilíbrio É totalmente alterador O Brasil está vendô Eu olho no olho de vocês Vocês estão vendô Voltem no Caio Tirem ele daqui Ele não merece estar aqui Na verdade, tá aqui, né Aqui nesse lugar Aqui ninguém merece, né O programa tá todo caído Preferia lá o Saudoso Esquenta da Regina Cazé Programa bom Tocava um samba Pessoal embriagado Está caído sim Igual o senhor deixou o Corinthians, Andrés Ei, moleiros Ô, Mário, meu irmão Que susto, olha só Eu estou tomando o meu sol matinal Todo o grande rei Ora as bolas Faz isso Rei do que, meu irmão? Você tá causando com a casa inteira Por quê? Ora as bolas Algum problema? Não, não, é só pra saber mesmo Então respeite o seu rei Beije, meu irmão Ó, ó Quem é rei agora Que mesmo é o casão Eu sou o rei Ah, então vamos todos Saudar o sapo Oriundo das estrelas longínquas O que que é isso, meu irmão? Tá vendo? Eu, como rei Não penso esse tipo de absurdo Atenção, súditos Venham abanar O meu dedo mendinho Que está com calor É, espere Na minha meditação transcendental Eu vi o futuro Eita, o casal tá em transe Parecendo eu Quando tava xiboquinha Do quem que ele me tá falando? Respeite o culto religioso dele, Kai Ó, acho que ele tem uma visão No parede de um tripo, hein Eu vi a casa de Odin pegando fogo O martelo de Thor descerá Pra fazer a justiça do povo É, sobre um dos três ovos de codorna Do sapo de viro das estrelas Três ovos? Será um de nós? Um dos teus ovos? Justiça do povo Está claramente dito que caiu vai sair É a democracia Sem querer ser agressivo, zão Mas tomara que o martelão de Thor Caia na sua cabeça, Juninho, zão É, quem será escolhido Entre os três Será o O O Fala aí, meu irmão Fala, louco Oito Oito Vejam só o grande recado A senha Que o universo está dando Caiu Quatro letras Mais Neto Quatro letras Somando Dá oito Os dois vão sair Eu vou ter que discordar de você, Juninhozão Porque Juninhozão Tem oito letras Você que tá fora Relaxa isso, seus loucos Foi só a performance do casão na minha casa É verdade Essa é que é a verdade, né, meu irmão? Que coisa louca É, malandro Aí do paredão tá aberto Neto, Caio ou Juninho Que vai pro meio do pagode Volta aí É só entrar aí na descrição do vídeo E clicar no nome que você quer que saia, hein? E o casão, hein? Será que ele teve uma visão do além? Ou foi só um flashback de hidromel que ele tomou? Só saberemos quem será eliminado no próximo programa Olho no Big Boleiro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho